Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg, para mais uma aula de geografia do Dono Ana. Dessa vez falar sobre o Japão, capítulo 8. Essa é a primeira parte da aula. O Japão teve um salto significativo na história da humanidade, onde uma sociedade feudal até o século XIX se tornou uma grande potência industrial no final do século XIX e até os dias de hoje. Se chegou a ser a terceira maior economia do mundo. Foi a que mais cresceu entre a Segunda Guerra Mundial e os anos 80. E ainda tem um outro elemento interessante do Japão, que vai lembrar que o Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. Aspectos Gerais do Japão O Japão está localizado no extremo oriente, na parte mais leste da Ásia. O seu território é constituído de um arquipélago no Círculo do Fogo do Oceano Pacífico, área onde há quatro placas tectônicas convergentes, que se chocam, não são divergentes, ou seja, que se afastam um das outras. Como a placa africana e sul-americana, por exemplo. Essa característica física explica a existência de vários vulcões em atividade no país, bem como a frequente ocorrência de maremotos e terremotos. Essa é a realidade atual da estrutura física do Japão. É uma ilha, um conjunto de arquipélagos. É um arquipélago onde se tem três grandes ilhas e outro conjunto de ilhas. Seu espaço é muito pequeno, seu espaço geográfico. É só um pouco maior do que o estado de São Paulo. E com amplas e extensas montanhas, cerca de 80% do território total é formado por montanhas, abriga 126 milhões de habitantes, tem uma elevada densidade demográfica, muitos habitantes por quilômetro quadrado. As principais atividades econômicas encontram-se nas quatro grandes ilhas e, visando em cortar a distância entre elas, o governo japonês construiu túneis e pontes, interligando-as. Um imenso túnel com 54 quilômetros de extensão ligado ao Shou, ao Hokkaido. O mapa físico do Japão e o mapa político. A extraordinária indústria japonesa. Na primeira metade do século XIX, a agricultura ainda era a principal atividade econômica do Japão. Politicamente, o país mantinha-se isolado, pondo-se a qualquer aproximação com a civilização ocidental. Em 1853, Matt Perry, oficial da Marinha dos Estados Unidos, conseguiu, por meio de um tratado com o governo militar japonês da época, autorização para que novos navios estadunidenses atracassem em portos japoneses. Esse fato estimulou o comércio entre os dois países e mostrou ao Japão a possibilidade de se abrir para o mundo e que começou a se tornar realidade em 1868, quando o imperador Meijin assumiu o trono e reestabeleceu o poder imperial no país. Foi a partir do imperador Meijin que inicia uma série de reformas e políticas econômicas no sentido de estimular a chamada modernização japonesa. O processo de industrialização, urbanização e muito das perspectivas ocidentais, frutos da Primeira Revolução e Segunda Revolução Industrial, começam a se implementar também no Japão. Isso muito com o desejo de acompanhar o desenvolvimento tecnológico do mundo ocidental. O governo japonês passou a investir na implantação de fábricas em todos os setores nas quais o capital privado não tinha condição de atuar. A venda de algumas empresas estatais, além de concessão de inúmeras vantagens e privilégios por parte do governo, originou-se as abatúcias, verdadeiros monopólios que tiveram um grande desenvolvimento no período entre guerras, onde o governo tinha domínio dessas empresas. Já no fim do século XIX, as empresas de materiais bélicos desfrutavam de certos benefícios, pois a industrialização japonesa até a Segunda Guerra Mundial tinha objetivos militares, além de ter livrado o país de qualquer denominação por parte de nações ocidentais, a industrialização constituiu uma estratégia de expansão da área territorial japonesa para o Extremo Oriente. De imperialista a país dominado. A fase imperialista do Japão, o Japão venceu a guerra contra a China em 1895, começou a iniciar os pontapés inicial para o imperialismo japonês, tomou posse da Ilha de Itauguã e de outras menores. Em 1910, dominou a Coreia, em 1930, ocupou o norte da China e algumas províncias, em 1931, a Manchúria, no Sudeste Asiático. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão se aliou à Alemanha e à Itália, formando o eixo. ele invadiu ou dominou, colocando os governos submissos várias áreas da Ásia. A China, Hong Kong, Macau, Filipinas, Indonésia, Cambógia, Mestinã, Singapura, Moren, Timor. Em 1941, japonês atacaram os navios estadunenses de Pelrabo, provocou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Em 1945, sofreu, na mão dos Estados Unidos, quando sofreu com duas bombas atômicas por parte dos Estados Unidos, atingindo a cidade Hiroshima e Nagasaki, o Japão se rende, e o seu território foi ocupado por tropas estadunenses até 1952. Terminada a Segunda Guerra Mundial, as economias de mercado mais importantes da Europa Ocidental estavam parcialmente destruídas, Então, aí o Japão havia se arrasado por duas bombas atômicas, cujas consequências eram, então, pouco conhecidas, pois o emprego da energia nuclear estava apenas começando. Com isso, os Estados Unidos se tornavam a superpotência do mundo capitalista, e o medo do avanço do socialismo na Europa e na Ásia foi um dos motivos que incitaram incitaram o país a investir na reconstrução da Europa Ocidental e do Japão. Foi graças ao... com medo também, os Estados Unidos também estavam com medo da influência soviética e toda a expansão do socialismo que estava também crescendo na Ásia por parte da China e a influência também em outras regiões e o crescimento do movimento comunismo, movimento operário, fez com que os Estados Unidos ficassem alerta e se estreitassem em relações com os japoneses, ajudando a reconstruir o país e fortalecer economicamente. A recuperação japonesa é o próximo item aqui. Um dos grandes resultados foi muito por conta da intervenção dos Estados Unidos e do Japão. foi com a desmilitarização do país com o objetivo de impedir que os japoneses voltassem a investir na indústria bélica e no expansionismo e, no entanto, desde os anos 90 o Japão vem se preocupando de forma crescente com a defesa do seu território e com os riscos das tradicionais rivalidades asiáticas, principalmente em relação à China e, mais recentemente, em relação à Coreia do Norte. Em 91, quando a Guerra Fria terminou, o Japão passou a investir cada vez mais em armamentos ultrapassando 1% do PIB nacional bruto, um produto nacional bruto que é o PIB, fato que não ocorria desde a Segunda Guerra Mundial. Com o fim do Bloco Socialista, não havia mais razão para os Estados Unidos continuarem garantindo a segurança japonesa e isso fez com que o Japão começasse a se reorganizar militarmente. Além da ajuda financeira recebida dos Estados Unidos, dois fatores foram fundamentais para que a economia japonesa voltasse a crescer rapidamente depois de 1945. Um foi a reforma agrária, promovida pelas tropas estadunidenses, que criou milhares de pequenas propriedades produtivas no país. O outro foi o resgate aos valores tradicionais da sociedade japonesa, um movimento de cunho nacionalista que permitiu o pagamento de baixos salários, um elevado número de horas de trabalho semanais, a ausência da preocupação com as condições de trabalho nas fábricas e para uma população disciplinada e movida para a ideia de reerguer o país. E posteriormente o Japão investiu massivamente na educação, outro elemento que também ajudou o Japão moderno a crescer economicamente. Ampliou sua produtividade industrial, mas só a partir dos anos 80 os níveis salariais e o consumo subiram significativamente. O país deixou de ser uma economia voltada apenas para entender o mercado externo para as exportações e passou a ser uma importante sociedade de consumo. Alguns valores japoneses podem ser identificados na política trabalhista, tais como, por exemplo, as empresas recrutam jovens para o trabalho assim como eles concluem seus cursos na universidade ou o show. Não é raro que uma vez contratados os trabalhadores permaneçam na mesma empresa até se aposentar. Porque o pleno emprego é muito forte no Japão. A economia japonesa conseguiu se estabilizar de uma forma em que desde jovem dependendo da empresa dependendo também da situação econômica e da forma de como ele vai se relacionar com a empresa o seu grau de desempenho e de crescimento você consegue durar praticamente a vida toda na mesma empresa. Foi o grande salto do pleno emprego que foi muito forte mas de 2007 para cá depois da crise do capitalismo isso se enfraqueceu bastante na sociedade japonesa. Há casos em que os filhos têm emprego garantido na empresa em que os pais trabalham antes mesmo que nascerem. O aumento de salário depende do tempo de serviço da empresa e da qualificação para o trabalho. Cada empresa procura ter seu próprio sindicato que inclui tanto trabalhadores como os diretores para melhor equilibrar a situação. Uma vez de acirrar os conflitos lançados as empresas contra os trabalhadores tal como ocorreu muitas nos Estados Unidos no Rio do Nido onde o governo incentivou as empresas a transferir as regiões das quais o salário era maior para outras em nível salário mais baixo o modelo japonês procura integrados de acordo que evitem a eclosão de greves desde que os salários acompanham no mínimo os baixíssimos índices de inflação. Cabe destacar aqui também o papel estratégico do Estado para o desenvolvimento industrial do Japão que diferente dos Estados Unidos cujos governantes salvo em momentos de crise ou de guerra quase não intervêm na economia e deixam cada empresa fazer sua política particular de investimentos e pesquisa o governo do Japão procura coordenar a política industrial na sua economia o Estado japonês investe pesadamente na educação pública de ótima qualidade que garante mão de obra qualificada para as empresas e na pesquisa tecnológica além de exercer um papel ativo na conquista dos mercados externos e na proteção à indústria nacional e etc. O Japão apresentou de 1955 a 1973 um extraordinário crescimento de produção industrial em níveis semelhantes da Europa Ocidental e dos Estados Unidos com taxas de crescimento anual mais de 10% ao ano a economia japonesa foi a que mais cresceu no mundo na segunda metade do século XX especialmente na década de 50 até os anos 90 a partir daí o Japão ingressou em uma estagnação econômica um crescimento extremamente baixo e às vezes negativo a China que deu salto em substituir o Japão como o país mais crescente e continuamente no mundo desde os anos 80 ultrapassando a produção industrial japonesa e estadunidense em 2010 em 2018 o Japão era a terceira economia do mundo e em 2017 o PIB do país foi em aproximadamente 5 trilhões de dólares uma crise uma crítica à situação do Japão é a poluição é um elemento crítico no Japão a intensidade da industrialização de 55 a 73 principalmente com o fortalecimento da indústria de base e química que exigiu muita capital e muita nova tecnologia a siderúrgica petroquímica merece destaque além da química finca que recebeu grandes investimentos e já nos anos 70 as indústrias de base e química representaram 28,4% das fábricas instaladas no Japão e absorvia 49,6% dos trabalhadores que contribuíam com 62,3% da produção nacional uma consequência negativa desse rápido crescimento industrial foram os impactos ambientais onde se fortaleceu e destruiu muito o meio ambiente tecnologia e bens de consumo a partir dos anos 70 a situação econômica atualmente favorável do Japão começou a mudar por uma série de razões primeiro a desvalorização do dólar em 71 e a ascensão da União Europeia perdendo disputa no mercado internacional preço do barril do petróleo aumentou muito a partir de 73 apesar da balança comercial do Japão movimentos de contestação começaram a questionar os efeitos sociais e econômicos do extraordinário crescimento do país como poluição ambiental degradação da cultura japonesa congestionamento das cidades e a especulação imobiliária que levou os preços dos imóveis urbanos e agravou os problemas de moradia para os trabalhadores e os trabalhadores começaram a enfrentar isso diante dos problemas o Japão precisou reavaliar sua política de desenvolvimento econômico no decorrer da década de 70 e 80 diminuíram os investimentos nas indústrias de base e química voltou-se a investir mais nas indústrias de bens de consumo as indústrias de tecnologia de ponta foram priorizados e o país investiu nas pesquisas necessárias ao desenvolvimento de setores de eletrônica informática robótica etc o desenvolvimento da robótica foi tão intenso que até os anos 90 o Japão sozinho utilizava mais robôs do que todo o restante do mundo o Japão a partir de 79 o Japão começou a reorganizar seu espaço industrial vale lembrar que até mesmo o Japão deu pontapé inicial no processo de organização da atividade do trabalho com o toiotismo aonde se trabalhou-se com a ideia de trabalhar com a atividade produtiva de forma mais racional em 79 o Japão começou a reorganizar seu espaço industrial muitas indústrias de base foram transferidas para outros países como Coreia do Sul Taiwan Singapura e mais recente China e Vietnã Malásia e até Brasil com o intuito de utilizar de mão de obra mais barata menos impostos custos de terreno eletricidade e por aí vai a megalópole mais famosa do mundo Tóquio ela é o eixo Tóquio Nagoya Kyoto e Osaka Tóquio e Osaka foi fruto de um processo de industrialização com forte intervenção do Estado acabou com a acabou por centralizar grande parte da atividade econômica para se atender a região dessas três cidades concentra 60% da população japonesa Tóquio Nagoya e Osaka essa área concentrou de 55 a 73 as principais atividades econômicas levando o Japão a apresentar as maiores taxas de crescimento industrial do mundo Tóquio reafirmou sua posição privilegiada a partir de 70 sua metrópole passou a sediar a maior parte das grandes empresas do setor de tecnologia de ponta e laboratórios de pesquisa por outro lado ali se concentra os grandes problemas urbanos poluição de vários tipos deficiência no transporte público congestionamento de trânsito especulação imobiliária a chamada grande Tóquio abriga cerca de 38 milhões de pessoas então basicamente isso essa primeira parte sobre o Japão na próxima aula dou continuidade a segunda parte do conteúdo até mais pessoal tchau tchau